Como é que é malta? Bom dia! Hoje vou fazer um Test Ride, não é Test Drive, mas sim Test Ride, de uma Indian Sport Shift. Estamos a falar do motor 1900, eu não vou dar grandes especificações desta moto, porque já fiz o Test Drive ao mesmo modelo, só que a versão original, isto é uma versão alterada, com os escapes, com o filtro de ar. Bem, meu Deus, vamos fazer uma coisa séria. Com os filtros, com os escapes e com os risers aqui no guiador, tem uns espelhos que também já não são originais e este escape tem uma particularidade que se consegue alterar o som dos escapes, pô-lo silencioso, como eu vou fazer agora, olha lá, vou agajar aqui a câmara que está um bocado, olha lá, nada, uma segunda posição e eu tenho uma terceira posição que só funciona em andamento, já podem calcular a barulheira que isso faz. Isto é mais demoras e mais longas, epá, vou curtir um bocado esta moto, porque isto realmente é do arco da velha, eu vou mudar o ângulo da câmara para vocês aperceberem o quanto isto é fixe e por isso não saiam daí, já sabem, volta para a estrada. Mudei agora o ângulo para vocês terem uma noção do tamanho deste guiador, a carnagem, esta ainda não é a final a que está na moto, porque será um bocadinho mais alta para tapar aqui o guiador, e eu vou dar uma volta, aqui pela via rápida, pela zona de paralelo, e se encontrar alguma terra até vão meter na terra. Como eu vos digo, vou deixar ficar um separador aí na parte superior do vídeo do vosso lado direito, com as especificações, aliás com o vídeo original que eu fiz da moto, e agora curta-me bem a sessão. Eu nem sei se gosto mais do segundo barulho, acho que este segundo parece um barulho mais grosso. Pois é meus amigos, temos aqui uma moto, temos aqui uma moto campeã de bilheteira. desculpa, ui fujam que ele está tolo! Deixe-me agradecer à motostrada por me ter deixado fazer o teste nesta e na outra, não é? Bem agora até mudei o ângulo da câmara, porquê? Porque não quero que apanhem o contactilope, porque vou fazer umas malandrizes. Deixe-me agradecer à motostrada. É! Deixe-me agradecer à motostrada. Deixe-me agradecer à motostrada. Deixe-me agradecer à motostrada. Deixe-me agradecer ao site da motorista, porquê? Deixe-me agradecer à motostrada. Deixe-me agradecer ao seu ritmo. Acho que até larguei uma pinguinha, ora bem, motor 1900, está limitado a 180, como puderam ouvir aqui em Leonardo, se corta a partir das 4000 rotações, já não há cá nada para ninguém, vem assim limitada de origem, e também numa moto destas com meia carnagem também me faz falta andar mais, porque provavelmente vai correr mal, digo eu, opa, a posição deste seguidor para mim, para a minha altura, está na posição certa, ora, vamos ouvir aqui, que é a gestividade, desde aqui o caso vamos gravar o som dos cabos, até estão todos babados, ui olha e trava bem, isto vem com o sistema da Brembo de, eu acho que é de 4 embolos, e já a trava, de grande nível, para a velocidade que a moto anda, já a trava que é uma categoria, apá, realmente, que brinquedo, moto pequena, a pessoa parece que não tem nada, mas aqui por baixo, temos um motor do caralho, nunca mais acaba mesmo, ui, e agora vou tentar meter aqui mudar o modo disto para modo fora, para ver, se consigo, ui, e é caralho, ui, e é caralho, este modo Sport devia-se chamar modo assassino, ou modo vai com tudo, meu Deus, que violência, gosto disto, f***, eu entretanto vou parar aqui a moto, aqui à frente, para vos dar uns ângulos, os planos aqui, desta moto, porque realmente vale muito a pena, a moto é muito, muito leveira, vou-vos mostrar aqui os menus, porque estes menus, o menu desta moto, o visor desta moto, o ecrã desta moto, já vem com GPS, sincronização de telemóvel, cena de Bluetooth Bluetooth, para sacar a informação da moto para o telemóvel, já terás aqui 3 mapas, já terás aqui, pah, uma carregada de coisas, para um visor tão pequeno, pah, já tem aqui muita coisa, é um visor pequeno, mas que permite visualizar bem as coisas, pah, tá, de grande nível, entretanto vou parar aqui à frente, e já voltamos à carga. Pois é, meus amigos, como eu vos tinha dito, ia parar na moto aqui num sítio, melhor sítio para parar, aqui é esta bela paisagem do Porto, para vos mostrar este belo espécime de mota. Agora bem, o que é que eu vos posso dizer sobre esta moto? É como eu vos digo, não vou vos falar das características dela, porque já falei no vídeo da moto original, isto é uma Indian Sport Shift, com motor 1900, em que esta tem alteração, os espelhos não são de origem, o filtro de ar da Performance Machine, assim como hoje são os risers do guiador, a carnagem, está um bocado curta, eles vão colocar um vidro para acompanhar a altura aqui da tampa da torre, para ficar melhor. E depois o que é que tem mais? Tem estes escapos aqui, que permitem, através de uma alheta, termos três posições com três barulhos diferentes. Um em modo standard, que é quando a moto está, quando se liga, fica um barulho muito mais suave, um com a moto a trabalhar, em que permite ter um som mais alto e mais abafado, e um terceiro som, que é com a moto em andamento. Vou ver se não assusta aqui os turistas, mas vou ter que a pôr a trabalhar, só para vocês terem aqui a noção do barulho disto. A cor, pá, este cinza, adoro este cinza, é espetacular, e pá, e o quadrantezinho, pá, enquadra-se aqui, que é o mimo. Pronto, este é o barulho dela em ponto morto, em ponto morto, em... Estão a ouvir, quase, quase que nem a conseguem ouvir a moto, vou dar aqui umas... Nada, entretanto, eu faço aqui o clique no segundo botão, olha lá, a diferença. Ó, parece que desliguei a moto, está outra vez no modo standard, e a outra posição, só conseguimos ver, ou ouvir, aliás, com a moto em andamento, que abre as goelas à brava. Entretanto, vamos mostrar aqui o quadrante disto. Pá, já vem com uma série de menus, tem o Tour Standard, o Sport, a luminosidade automática para ele, por mais escuro ou mais claro, aqui o quadrante da moto, entretanto, permite-nos ver os consumos da moto, o depósito que temos, de combustível para quantos quilómetros ainda dá, tem as horas, depois tem o resumo de toda a viagem, depois tem o GPS, que ainda não deve estar ativada com a moto Enova, ainda não está ativado, mas tem um GPS que dá para sincronizar com o telemóvel, tem aqui a questão da conectividade em modo USB, que permite ver as músicas que nós estamos a ouvir, através da sincronização do telemóvel à moto, e depois temos a possibilidade de ver quem nos está a ligar, através dessa sincronização que fazemos com a moto. É um quadrante, é um visor com a dimensão adequada para... Ora, deixem-me por isto outra vez, não gostava... É um visor com o tamanho adequado para a condição que vamos fazer, acho que a moto anda demais para a moto que é, mas isto é a minha opinião. É uma moto para um gajo grande como eu, um gajo que encaixa-se aqui na perfeição, eventualmente será por ter o guiador mais alto. A suspensão ajuda bastante na questão de estabilizar a moto nas curvas, eu ainda vou fazer um teste com ela, não é na terra, seus brincalhões, se descobrisse uma coisa com terra era certinho. Mas vou experimentar a moto no paralelo, o sistema de travagem que vocês podem ver, o sistema da Brembo, pá, muito, muito, muito fixe. Depois tem os detalhezinhos em que a Indian, nesta moto, tentou ir buscar um bocado a linguagem antiga dos Indians do tempo medieval. O espaço de depósito, com estas aberturas maiores entre as peças que compõem o quadro e o motor, pá, um quadro mais pronunciado a ver-se os ferros, pá, uma suspensão com muita categoria. Pronto, isto é uma moto em que a Indian tentou ir buscar um bocadinho as linhas do passado, modernizando aqui um bocadinho o conjunto em si. Pá, eu acho que está aqui uma cena bem esgalhada, adoro esta cor. Há pessoal que não gosta deste tipo de cinza, mas eu gosto especialmente desta cor. Pá, e acho que o guiador ficou brutalíssimo, pá, brutalíssimo. Agora acho realmente que o vidro deveria vir um bocadinho cá de cima. Música 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 A da frente sente-se aqui um bocadito, mas também nada de especial. Estou de volta depois do stand, não dizer que um gajo não mete... ...comportível, só vai curtir com as motas e depois entrega-as com um depósito vazio. Vou-lhe meter o gasóleo aditivado. Vou eu para o meio do trânsito! É a vantagem de mota estreita! De mota estreita! Vamos mudar aqui um bocadinho o ângulo disto. Só para ele descer aqui, aliás eu ainda vou meter a moto ali outra vez nos paralelos, só para realmente tirar aqui as dúvidas. Mas está um trânsito infernal, como vocês devem calcular, no meio da cidade. Mas a vantagem de ter um escape destes é que é melhor que a busina. E eles arrumam sem medo. Mas olha, está aqui uma moto muito simpática, tanto para homem quanto para mulher. Espetacular! Anda bem, curva bem, ao pé! É super... É super... É super longeia! Pensava que vinha com outra moto! Já ia limpar um espelho! Curva bem, é super fácil de manusear com ela parada. O que é que eu posso dizer mais? A ver se não levo com um autocarro em cima. E depois tenho uma condução. E esta posição deste guiador provavelmente não será para toda a gente. Mas esta posição de guiador realmente ajuda aqui a equilibrar a posição que nós temos sentados na moto. Está aqui uma coisa muito, muito, muito bem esgalhada. Esqueci-me de referir que o banco é mega confortável. É uma moto que está preparada para se fazer viagens. Não tem alforte, não tem malas. Mas é uma quase certeza absoluta que deve haver uns kits para esta coisa. Quase certeza absoluta. Eles vendem todo tipo de acessórios. Quase certeza absoluta que está. Mas é mega confortável. O moço tem aqui, olha-se para baixo e temos depósito. Está super afastável do conta quilómetros e do viador. Não sei. Venham fazer o test drive à moto. O test ride à moto. Porque realmente isto é uma moto que me surpreendeu. Acabei por metê-la no paralelo. O que vocês podem ver. A trepidação é mínima. Acho que sempre tem mais dos braços que nas costas. E estamos a falar nas ruas do Porto. Porque o paralelo não é certo, não é? Por isso estou convencido que isto é em estradas com menos qualidade. Mas doenta-se bastante, não é? Doenta-se bastante, não é? A vantagem deste cabo. Chegamos na sua. Passa aqui junto da polícia. Desliga. Nem se ouve. E quero deixar as meninas malucas. Carrega no acelerador. Temos aqui a vela vista da cidade do Porto. Vá, vou fazer aqui mais um bocadinho de paralelo. Só para testar isto. Acaba a testar. Isto já me convenceu este mobil. Ainda por cima com estas alterações que foram feitas. A de origem. Muito, muito fixe. Muito, muito fixe. Muito, muito fixe. Vá. Não sinto nada. Este barulho. Meu Deus, que violência. Passa por todo lado. Malta toda a desviar-se. Vou fazer aqui um Drag Race. Que grande nível. Está aprovadíssima. Está aprovadíssima. Está o terror da cidade. Fogo. Impressionado. Agradecer aqui à Motocetrada por esta oportunidade de experimentar esta Indian Sport Shift alterada. Não é de origem. E se não nos vemos mais. Até para a semana. E aquele beijo de língua à prima.